Bem, vamos ao vivo, diretamente para Brasília, conversar com o nosso comentarista aqui do Jornal da Onda, que vai trazer um panorama sobre o mercado financeiro. Alô, Gustavo, boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite aos nossos colegas da rádio, principalmente uma boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Espero que você também esteja bem. E vamos começar aqui falando sobre a expectativa da próxima reunião do Copom para quarta-feira agora, né? Expectativa da taxa Selic. A imprensa já divulga aí uma expectativa de mais de 10%. Será que vai? Ah, vai. Vai sim. Então, quer dizer, como você disse, o Copom, ele começa a reunião na terça-feira, onde são feitas diversas apresentações sobre os cenários econômicos no Brasil e no mundo inteiro e onde também são apresentadas as projeções do Banco Central internamente para a inflação e assim por diante. E na quarta-feira, uma reunião apenas com os diretores onde se decide a taxa de juros. E com certeza essa taxa de juros vai aumentar. O nosso comentarista, um pouco antes, falava sobre a questão do cheque especial e do cartão de crédito, que é uma das maiores taxas do mundo, um absurdo completo, mas deve aumentar. Porque efetivamente, pelo radar dos economistas que semanalmente fazem suas previsões para o Banco Central, esse IPCA, ou, perdão, essa Selic, que vai ser decidida sexta-feira, deve aumentar aí na faixa de 150 pontos, que é 1,5%, elevando os juros no Brasil para 10, 10,50 ou 10,75, dependendo da decisão. Mas isso não vai parar nisso, não. Essas projeções indicam que o COPOM, ao longo do ano, vai fazer essa taxa chegar entre 11,75% e 12% ao ano. E para o ano que vem, ela se mantém em 8%. E tudo isso, Edgar, por um fator que você também levantou aí no jornal da Onda Oécio, a inflação. E a inflação tende a subir cada vez mais. Os economistas já preveem uma inflação de 5,38 a 5,50 para esse ano e de 3,5 para 2022. E o grande vilão da inflação, sem dúvida nenhuma, são os combustíveis. Você vê a reportagem mesmo, disse que a gasolina chegou a 8 reais em alguns locais. Aqui em Brasília está em torno de 7 ainda, mas deve chegar a 8, porque as notícias não são boas. Apesar do dólar ter dado uma refrescada, as pessoas que acompanham o mercado estão vendo que o dólar está fechando aí na faixa de 5,35, já foi 5,70. E isso em função da volta dos investidores estrangeiros, principalmente os americanos, ao Brasil. E como nós sabemos, quanto mais dólar entra, menor é a taxa. Mas isso tem vida curta, na minha opinião. Na minha opinião, o dólar e os economistas também voltam para o nível de 5,50, 5,60 rapidamente. E isso, aliado ao fato que já existe preço do barril de petróleo no mercado exterior de 88 a 90 dólares. Imagina você que há dois anos atrás eram 25 o barril, hoje já está em 90. Então é tudo isso que está fazendo com que o preço dos combustíveis no Brasil aumente, e por consequência aumenta tudo. Porque no Brasil tudo depende de combustível. Nós não estamos falando apenas da gasolina e do óleo, o diesel, que são os mais famosos. Mas tem o gás. Tanto o gás importado, que é o gás mineral, que vem também do petróleo, quanto outros tipos de energia, tem subido cada vez mais. E isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar a nossa inflação substancialmente ainda em 2022. Gustavo, sobre o boletim Focus de hoje, o que tem de destaque? Bem, além disso que eu falei, que eles estão prevendo aí uma inflação de 5,38 para esse ano e 3,50 para o ano que vem, a notícia ruim é que a previsão do PIB se manteve estado em 0,30. Então, eu digo assim, imagina um país do tamanho do Brasil crescer apenas 0,3% no ano, menos que 0,5%. Ou seja, na realidade, isso é 0,0. E pior, o crescimento para 2023 está previsto para 1,55. Ou seja, é a menor taxa de crescimento dentre os países emergentes no mundo. Inclusive, com exceção da Argentina, que não pode levar em consideração com a inflação de 52% e a Venezuela com a inflação de mais de 1.000%. Ou seja, não podemos levar esses dois países em comparação com o nosso crescimento, mas nós vamos crescer menos que o Chile, menos que o Peru, menos que a Bolívia, menos que a Colômbia e assim por diante. Então, realmente, e isso é ruim, porque apesar do desemprego ter dado um refresco, a taxa de desemprego no Brasil diminuiu um pouco para 11,5% segundo dados do Caged, mas isso indica que nós ainda temos 12 milhões de desempregados. E com as perspectivas da economia, segundo esses economistas. Nessa faixa, a gente não vê grande possibilidade para que esse índice de desemprego diminua, diminua mais ainda. Para vocês terem uma ideia, os nossos ouvintes também, o taxa de desemprego nos Estados Unidos tem na faixa de 2, 3%, ou seja, é praticamente o pleno emprego. E lá eles têm um problema grave também, igual a nós, porque lá a inflação também não está dando trégua, não. A inflação de 2021 vai fechar em 7% ao ano e isso vai fazer com que o Banco Central americano suba as taxas de juros já no mês que vem. No mês que vem, que eu digo, e no mês de março. E isso foi o resultado, inclusive, da reunião que aconteceu na última quarta-feira, onde eles deixaram muito, apesar de eles terem mantido a taxa de juros em 0%, eles deixaram muito claro que ela começa a aumentar ainda no mês de março. O que, sem dúvida nenhuma, vai afetar os investimentos brasileiros também. Gustavo, sobre a questão internacional, os acontecimentos internacionais em destaque e seus reflexos como Estados Unidos, Rússia, também a Ucrânia, uma semana de feriado na China e também a variante Ômicron, que continua aí espalhada pelo mundo todo e causa os reflexos econômicos. Em primeiro lugar, é interessante, feriado na China não se resume a um dia só da hora. Já faz uma semana de feriado. E, sem dúvida, a China é o país onde tem o maior comércio internacional do mundo. Então, você imagina, uma semana parada, são 25% do mês. E isso, sem dúvida nenhuma, afeta as exportações, afeta as importações. E, no caso do Brasil, como nós somos os grandes exportadores para a China, sem dúvida nenhuma vai afetar. Mas o que causa problemas sérios mesmo hoje é esse conflito entre os Estados Unidos, a Europa e a Rússia em relação à Ucrânia. Como nós falamos na semana passada, a Ucrânia é um país incrustado na Rússia, que fazia parte daquelas 15 repúblicas soviéticas e, em 1991, foram separadas. E o presidente russo não aceita que a Ucrânia se aproxime dos ocidentais, principalmente da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne os principais países daquela região da Europa. E alguns deles já se filiaram à OTAN, como a Redânia e como alguns outros países. E aí a Rússia está colocando mais de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia. E só essa ameaça de invasão já mexe com todo mundo, porque 85% do gás consumido na Europa vem da Europa, vem da Rússia, desculpa, e eles atravessam a Ucrânia. Então, qualquer problema lá, sem dúvida nenhuma, vai afetar economicamente todos os países europeus. E se isso fosse pouco, temos a Ômicron. A Ômicron, sem dúvida nenhuma, já está provado, ela é uma cepa menos letal, mas ela é uma cepa altamente transmissível. E hoje nós temos, os nossos problemas econômicos hoje em relação ao Ômicron são muito mais em função das próprias pessoas do que em função de governos ou de ordens, de lockdown, esse tipo de coisa. Haja vista, por exemplo, que estão sendo cancelados os bôs no Brasil e no mundo em função de funcionários, ou seja, comissários de bordo, pilotos, todos tendo a variante Ômicron, que apesar dela durar 4, 5 dias, tem feito com que mais de 6 mil voos tenham sido cancelados nos Estados Unidos, mais de 2.500 no México e assim por diante. E aqui no Brasil também um número significativo. Então, a Ômicron está afetando, eu diria, as pessoas estão, vamos dizer, se resguardando. As pessoas estão saindo menos, as pessoas estão viajando menos, sem dúvida nenhuma vai afetar o mercado de turismo. E vamos ver o que vai acontecer no Carnaval. Se houver mesmo as tais festas privadas que estão de rio, eu tenho a impressão que o número de infectados na Ômicron no Brasil vai aumentar muito. E olha que nós estamos na faixa de 250 mil por dia de infectados. Ainda bem que o número de mortes ainda está num patamar que não levantou tanto quanto os infectados. Vamos torcer para que as pessoas tenham consciência em relação a isso?